Música 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 Então vamos às nossas apresentações publiciais Do Corne Azul Representante da equipe Ciborgue Team Com 36 anos 1,90m de altura 5 lutas e 5 vitórias Senhoras e senhores Façam barulho e recebam Fábio Ciborgue Música Música E o seu adversário O Corne Vermelho Representante da equipe Talk Team Barra Saia de 24 anos 1,90m de anos 4 lutas e 4 vitórias Invito Senhoras e senhores O seu David Lourdes E o nosso lado do central Luiz Felipe Levando a todos Levando a todos que essa luta É a Disfruta de sincronom Ok E agora a Mel Apresentando A Tronconizada Joia de hoje E o sincronom Desafio de antes E essas duas César Vem Vão Desfrutá-los Primeiro passo Vem 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 3 3 3 3 3 3 1 1 1 2 1 1 2 Diferenciado, mas reducido a gente não faz o jogo, 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 não faz o jogo. Diferenciado, mas reducido a gente não faz o jogo, não faz o jogo, não faz o jogo, não faz o jogo. Diferenciado, mas reducido a gente não faz o jogo, 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 não faz o Não, não, não... Ó, tá bom, vai aqui! Ó, tá bom! Ó, tá bom! O que é isso? Se inscreva no canal. O que é isso? 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 O que é isso?